Olá, vamos almoçar. Quem quer almoçar comigo? Agora eu vou comer uma tripinha, né? Que a moça perguntou o que era, ó. É aquilo lá que você viu cozinhando, ó. É fato. Aqui é uma tripinha torrada. É a tripinha do boi, viu? Um ovinho de galinha caipira. Um molho de pimenta malagueta, ó. Um molho de pimenta malagueta. Meu esposo tá ali também almoçando. É uma carninha de bode, ó. Aí, quem quiser vim ter servido, tá aqui esperando. Carne de bode, unhada na lenha. Nem em panela de peça, não. Nem fuga lenha. Aqui é um suquinho de caju natural. Vem gostar, vou dar o número no telefone. Nós luta com isso. Nós vende, nós dá. Mas não vai emprestar. Vem emprestar, não dá certo. O Thiago Rodrigues derrubou a viver na ar. E aqui é a carninha de bode cozinharzinha. Na hora, a comida ganha. É que... Eu sou de madertina quem faz isso. Já tô com a panela. Eu já mostrei. E aqui, ó, o ovinho. Não como não carne de bode. Ó, o ovinho de galinha caipira cozido. Aí vamos comer, né? Uma tripinha. Feijãozinho com cuscuz. Cuscuz! Ó, o ovinho de galinha caipira cozido é difícil, como foi. Apesar do placar, né? Ó. Eu acho que o placar, a gente fala isso quando acontece o contrário. O placar foi surpreendente na questão numérica. Mas eu também acho que é normal, no primeiro momento, todas as equipes estremando uma competição. Mais tarde foi a vez do Flamengo estrear no Carioca. O torcedor estava acostumado... Vamos dar uma tripinha seca com cuscuz? Minha aqui é a Rascaeta e companhia. Mais à noite, no estádio Luso-Brancoleiro, era dos garotos do Ninho. E será assim pelo menos por mais duas rodadas. Na beira do campo, outra cara nova, Fabio Matias, técnico do Sub-20. Já nas cabines, observando tudo, Paulo Tousa e sua comissão. Tem os meninos que estão conosco Estão treinando também com o Paulo O Paulo tem tido esse contato com os atletas Então isso é importante Porque daí ele acaba tendo também a leitura e a visão E isso é repassado depois através do pessoal Da gestão, da gerência Faz parte do processo como eu falo pra vocês Ele estava aí amanhã todinho Porque ele não vem André foi parado pelo goleiro da luta Ele sofreu o pênalti O cara do Lázaro, cheio de personalidade Foi lá e abriu o placar na ilha Pensa que a luta De nada Pirambu quase empatou Mas Deus cunha defendeu com o pé André estava na partida E claro que eles impressionaram O professor e a torcida Olha essa caneta de calcanhar Abusado e menino No segundo tempo O Lázaro mais uma vez foi detenido Tia Linha soltou essa bomba Tá? Tá?